No primeiro episódio do nosso documentário, conhecemos um pouco de Cachoeira de Macacu e um pouco sobre a nossa onça parda, ou puma, como muitos o conhecem. Como relatamos no vídeo anterior, Cachoeira de Macacu, região serrana do Rio de Janeiro, é famosa pelas suas águas cristalinas e pela sua exuberante natureza. Cachoeira de Macacu agora também tem um novo morador, ou puma. A onça parda está com sede. Felizmente, para ela, está na região que é rica pelas suas águas. Esse esturro, que é uma forma de comunicação e demarcação territorial, não é exclusivo da onça parda. Além dela, outros três felinos do mundo são capazes de produzirem esta bioacústica. Todos eles pertencentes ao gênero Pantera. O puma já está com fome. É hora de caçar. O puma é um animal carnívoro e considerado oportunista, uma vez que consome grande variedade de presas conforme a disponibilidade destas no ambiente. Na América do Norte, devido à ocorrência de presas de grande porte, são capazes de capturar alças, veados e cabras montanhesas. Mas na região serrana do Rio de Janeiro, é diferente. O dia está passando, e o nosso felino precisa se alimentar, ou outro animal se alimentará dele. A onça parda pode se alimentar de animais menores. Consome em média de 25 quilos de carne durante alguns dias, e semanalmente 35 a 40 quilos de carne. Na região serrana de Cachoeira de Macacu, elas podem se alimentar de animais domésticos, ou roedores. Nos céus, os predadores já observam. Eles também precisam se alimentar. É melhor nossa amiga felina andar rápido. A preguiça são animais inofensivos, que se caracterizam por realizarem movimentos lentos e possuírem hábito arbóreo. E pelo jeito, hoje, ela vai ser o jantar do nosso felino. Atraída pelo cheiro forte que a preguiça deixa em sua trilha, a onça parda cerca rapidamente o local, e observa a preguiça, e se aproxima lentamente da árvore. Ela atingiu os primeiros ramos, e continua subindo, no topo da árvore. Parece muito distante. Medindo cerca de 60 centímetros e pesando em média 4 quilos, o bicho preguiça é um dos animais mais lentos do planeta. Já a puma é um predador astuto, e um dos maiores e mais mortais felinos do planeta. Debaixo, o felino pode avaliar a distância, que se separa de sua refeição. As preguiças têm garras longas e afiadas, que podem ferir gravemente a onça, caso ela fracasse. A puma se prepara afiando suas garras, e ela se lança ao ataque, com tanta violência, que toda a árvore treme. Parece um cabo de guerra no topo da árvore. A onça parda já está cansada de ficar pendurada. A preguiça apenas consegue aguentar por alguns instantes, mas a onça parda não aceita a derrota. Parece ser o fim da pobre preguiça. Furiosamente, ela empreende uma escalada vertical por trás da preguiça, que crava seus grandes dentes em suas vértebras. A onça parda é impracável, e eficiente. O fim da preguiça é inevitável. E misericordiosamente, rápida. E no próximo episódio do Brasil Selvagem, não perca. Puma vs. Tamanduá Mirim Nosso vídeo termina por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo episódio do Brasil Selvagem. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal